Olá galera, eu vim fazer um vídeo de eu comendo, tentando imitar aqueles vídeos dos asiáticos que eles gravam comendo. Então você não pode esfriar. Por que não pode esfriar? Porque os asiáticos não esfriam comendo pra comer. Aí galera, meu pratinho aqui ó, meu almoço, macarrão alho e óleo. Almoço dá uma hora. Pera aí, deixa eu mostrar direito que esse negócio não tá muito legal não. Ali galera ó, o macarrão alho e óleo, macarrão penne, arroz ali, o branco, o preto é o feijão preto, uma farofinha e ó, ó que coisa caprichada aqui galera ó, um franguinho frito, não é da KFC não. E vamos comer. Ai bebê. É, vamos comer, vamos fazer o vídeo de eu comendo. Vamos comer. Eu ainda não entendi qual que é a graça de ver um vídeo de uma pessoa comendo. Mas, desculpa, eu tava falando com a boca cheia. Vocês crianças não falem de boca cheia, tá? É, falta de educação. Ih, derramou aí. Quase. Ah, não mostrei aqui ó. Um suquinho, um copinho favorito do Cicred, de brinde. E o suco é esse aqui ó, para os fãs de Tampico ó, aqui só tem de 2 litros. Tô brincando. Tem, tem um pequenininho também, mas aqui tem 2 litros. Eu sei que tem lugar que você não vai achar né. É uma pena, porque daí, 2 litros dá para você tomar bastante. A comida tá excelente. A minha esposa o que fez? Hum! Voltando para o assunto né. Parece que passei gloss nos lábios, ficou brilhante, por causa do óleo, do macarrão óleo óleo. Né, voltando para o assunto. Eu não vejo muita graça nisso aí, mas... Pelo menos eu andei percebendo que minha esposa fica vendo vídeos de pessoas comendo. Caraca velho, o que que é isso? Comida japonesa, né, que aqui não tem, não tem comida japonesa de verdade aqui no Brasil. E daí ela fica... E engraçado que tem, tem umas comidas assim que os asiáticos comem, na verdade, não... Não falo do japonês, mas os coreanos comem lá. Lula viva, é uma coisa bem esquisita. E até estranho, né, porque daí você relaciona asiático, coreano, chinês, japonês, como sendo tudo igual. Mas não é. Cada país ali tem um tipo de culinária, né. Eu sei que a China e a Coreia ali, eles consomem mais comida apimentada. E o Japão, pelo que eu sei, come comidas... Oxe, o Juba. A Juba tá querendo comida. Come comidas mais adocicadas, né. Inclusive, eu tenho que desaprovar muito o restaurante japonês. Porque, sinceramente, eu quando morava em Guaíra, tem um restaurante Rikari lá. Parabéns, o restaurante lá servia comida japonesa de verdade. Inclusive, o dono era japonês, né. Minha esposa trabalhou lá. E a comida era excelente. Aí eu vim aqui pra Chapecó. Não vou falar o nome do lugar, não, mas... Lugar top, bonito, assim. Você entra assim e você fala Nossa, cara, vai ser a melhor comida japonesa que eu comi na vida. No rodízio de sushi. E daí... Tu vai lá comer sushi. E aparece risoto, cara. De... Não, não vou nem falar do que que é. Mas eu fiquei pensando, pô. Comida japonesa? Risoto? Pô. Que eu saiba, tem uma comida japonesa lá, que é como se fosse um risoto. Que ele chama de mazé gohan. Aquilo lá sim é japonês. Mas risoto de... Era de do que? Camarão? É, camarão. Risoto de camarão. Tinha um outro risoto lá, bem esquisito, cara. E a maionese no negócio, não tem isso nenhum. Era até bom, só que de japonês não tinha nada. O sushi... Sushi, galera. Sushi tradicional. Ele é a alga. Por dentro tem... Desculpa. Por dentro tem pepino, ovo, gengibre. Às vezes vai... Vagem, né? No lugar do pepino. Esse é o tradicional. Eu só comi nesse restaurante Rikário. E também nas feiras que tinha lá na cidade, né? Porque era os que iam japonês lá. E vendia, né? Os sushis lá. Aí bacana, cara. Muito bom o sushi. Daí, nesse restaurante... Cadê o tradicional? E falar a verdade, cara... 80% dos sushis que eles serviam ali... Iam salmão. E cream cheese. Ah! Cream cheese praticamente... Dava pra contar os que não iam. E tinha sushi, cara. Que era uma coisa bizarra. Era sushi praticamente mexicano, cara. Via nacho e... Pô! Nacho no sushi? Sério isso? Isso aí agora é moda no japonês. É moda? Culate. Não, não. A coisa tá ficando muito esquisita. E eu queria comer um tal de narizushi. Se não me engano é esse o nome? Que daí ia com uma... Envolto de uma capinha de tofu, né? Tofu... Acho que era frito. Que era um queijo de soja. Queria comer queijo de soja. Queria comer o tal do... Udum. Cadê o Udum? Misoshiro. Misoshiro, cara. Não tinha misoshiro. Vocês que não estão entendendo nada do que eu tô falando... Cara, você não tem nem noção do que é comida japonesa. Comer num lugar desse e falar que serve comida japonesa, isso aí é bizarro. Japoneso não tem nada. Daí fala assim... Ah, mas os brasileiros gostam de frintismo, sushi, mas... Gosta por quê? Tira o gosto do sushi, daí vai ficar com o gosto do quê? Ah, e sem contar que o tempero do sushi, galera... O sushi, ele é pra ter um gosto levemente adocicado. E ele é muito saboroso, o tempero dele. E a galera aqui do Brasil, parece que só coloca sal e vinagre, um saquezinho só. E esquece do resto do tempero. Olha, a gente veio lá de videira pensando o que seria melhor, né? É, e tipo assim... Eu tava morando em videira... E bem no começo tinha um restaurante lá que até que tava servindo alguma coisa, né? Parecido, mas não tava muito bacana ainda. E tinha aberto um outro lá também. E a gente ia comer lá. A gente resolveu comer aqui em Chapecó, né? Tá vindo embora já. A gente tava se mudando pra cá. Ah não, vamos esperar um pouquinho e vamos comer em Chapecó. Daí a gente pagou... Eu sei que a gente pagou bem caro, acho que uns... Sessenta e pouco. Cinquenta, sessenta reais no rodízio. Pra comer comida... Entre aspas, japonesa, né? Só derrota. Você que é descendente japonês... Que tem um parente, a avó... Alguém que sabe fazer comida japonesa... E você come comida japonesa. Você vai num restaurante desse e se depara com essas coisas. O que você pode falar? Só pode falar mal num restaurante desse. Né? Ah, mas é que... Os brasileiros não estão acostumados com o tempero, disso, aquilo. Mas galera... O restaurante é pra servir comida japonesa ou comida brasileira? Aí que tá, né? Muito esquisito isso. Quer servir um sushi assim? Desse tipo? Sirva. Só que, galera... Não esqueça que vai japonês também no restaurante desse. Então, dê opções... De comida realmente japonesa. Com tempero japonês. Nossa, eu ainda lembro que a gente pediu sushi sem cream cheese. Que o homem falou que ia fazer. O garçom, né? E ele não fez pra nós. Lembra? Aham. O vídeo tá ficando longo, mas... Mas é isso aí. Eu vou terminar o vídeo quando terminar de comer. E as comidas aqui estão excelentes, galera. Por que vamos acelerar o nosso conforto aqui? É... Você aí... Que... Que tá vendo o vídeo? Sai, sai, sai. Sai. Deixa nos comentários aí qual que é a sua comida favorita. O que você gosta de comer. Se curta um franguinho frito assim, empanado na farinha. Fica uma delícia. Coxinha dada. Eu adoro frango, galera. Pra mim... As melhores carnes... As melhores carnes... Vem... Acho que praticamente em primeiro lugar vem o frango. Depois vem o peixe. Né? Mas essas duas é o que mais gosto. Porco eu não sou muito fã. Carne de boi. Eu como também. Mas que nem eu falei, eu sou mais fã de frango, né? Eu também tenho uma mania de... De pegar esses ossinhos... E comer essa parte aqui, ó. Que é um pouquinho mais mole. E é uma dica bacana. Por causa que essa parte aqui do osso... Que dá pra você comer... Você comendo ela, você vai estar ingerindo cálcio. Eu penso assim. Que as melhores comidas... Elas não são saudáveis. Mas... Que é bom a gente se cuidar também de vez em quando, né? Eu tipo, eu vivo... Uma vida assim. Cada pouco eu me cuido. Derei um pouco de uma descuidada. Tô sempre assim... Constante... Vai e vem. Eu vou usar... Eu vou usar... Parece que é estranho. Esses dias Eu fui no restaurante Esses dias não, foi o mês passado Fui no restaurante Popular aqui de Chapecó E hoje eu tava pensando em Fazer igual um canal que minha esposa assiste O Corbucci Corbucci Em fazer vídeos De eu comendo bastante coisa Bastante comida Por causa que Eu consigo comer bastante Foi aí que eu peguei e resolvi Pegar um bandejão Parecido com o bandejão militar Dá mais ou menos esse tamanho E encher todos os lados De comida Né Aí pra minha surpresa Lembrando que eu Peguei pouca salada Era só arroz Feijão e molho De carne Galera Eu saí de lá Passando mal Vocês não tem noção E faltou mais ou menos um tanto assim De comida Pra eu terminar De comer Aí naquele dia eu pensei Eu venho na cabeça Não cara Eu posso até fazer vídeo assim Mas É Não dá pra fazer igual o cara não O cara come demais E o mais engraçado É que o pessoal Lá do restaurante popular Tinha uns dois ou três cuidando Pra ver se eu ia conseguir comer tudo Galera E eu não querendo fazer feio Eu falei Não Vou tentar ir até o final Só que chegou uma hora Que não ia mais Aí também eu pensei Desperdiçar comida É muito feio Então Se um dia eu chegar De fazer uns vídeos assim Eu vou tentar pegar um pouco menos Tanto que eu sei Que eu vou conseguir comer Pra fazer o vídeo Porque Também não quero Ficar incentivando vocês A A pegarem mais comida Do que vocês Consegue comer E ficar desperdiçando Porque eu sou uma pessoa Que Que segue aquela filosofia Japonesa Do Motainai Que é pra evitar o desperdício O que eu posso evitar Desperdício Eu Eu evito Eu não gosto de ver Coisas estragando Ou de ver comida Sendo jogada fora Principalmente comida Hoje tu vai ficar contente Porque Vai ganhar uns ossinhos Aqui não tem frescura não Eu lambo o dedo mesmo Tá Você vai comer frango De ossinho E pega o papelzinho Já comeu assim Aí não dá Comprei um boom Ó Cereja Cereja É que a cereja não queria ser comida Tá liso Não falei? Comprei um bolinho pra minha esposa No Mercado Brasão Tava em oferta Diz que era Torta Marta Rocha Mas Mas eu queria saber O que é torta Marta Rocha Se você sabe Deixa nos comentários Porque a mulher me explicou Que é a mesma coisa bolo Falei Se é a mesma coisa bolo Então não é torta Na verdade Vai saber Qual coisa aí você fala Desbravador Ah, deixa eu falar uma coisa Coisa que eu não gosto É quando eu tô comendo E alguém vem me apurar Pra eu comer ligeiro Eu tinha um ódio lá no quartel Quando eu trabalhava no quartel Quando Quando eu era recruta Lá no internato No começo, né Quando Tinha tempo pra comer Você tinha que enfiar a comida Goela abaixo Comer ligeiro, né Pra eu dar tempo Ô, mas o que eu passava de raiva Não gostava Mas o quartel é assim, né O quartel te ensina O A ter Um espírito mais coletivo, né Ou seja Não é porque eles querem pegar E te repreender Que pra você Comer pouco Comer ligeiro Mas é que é assim Enquanto você tá comendo Tem um outro lá fora Esperando pra A vez dele Pra ele comer Então é assim Você tem que comer Já pensando Em dar espaço Pra outra pessoa Vir, chegar e comer Eu penso assim Que muita gente Não consegue entender isso No No exército Isso É muito Muito empregado lá Tudo deve ser feito Tudo deve ser feito assim De maneira assim A pensar no coletivismo, né Pensar no próximo E Por que as pessoas falam Que mudou muito Desde a Do regime militar ali Daqueles tempos Pra hoje em dia Porque eu acho Que o regime militar Ele levou um pouco Disso aí Para as pessoas, né Só que daí Como já faz muito tempo Desde acho que 85 As pessoas foram perdendo Esse espírito, né Esse sentimento Inclusive Eu nunca mais vi Aquele famoso Benção mãe Benção pai Aquele Deus te abençoe Nunca mais ouvi Falar disso Ensino religioso Já andei falando Nos meus vídeos aí Não Vi um vídeo esses dias De uma menina revoltada Porque ela teve que Se levantar E dar lugar Para uma idosa Sentar Num assento Específico Para idosos E pessoas deficientes Que ela Estava sentada Ela ficou brava E ficou rateando Uma jovem De uns Acho que Não tinha Uns 20 anos Aquilo Para mim Foi revoltante É isso Eu falei Para você Eu sei Que tem isso Pronto Pronto O vídeo era Sobre eu comendo Gostei mais de 20 minutos Com esse vídeo Espero que vocês gostem Se vocês quiserem Ver mais vídeos De eu comendo E comendo E comendo E debatendo Sobre Coisas da vida Esse é o vídeo Então Não se esqueça De inscrever Dê o seu joinha Se você gostou Se você não gostou Então Assista outro vídeo Não vou pedir Para você dar deslike Então é isso galera Show de salto Partindo Até a próxima Valeu